Música Na manhã do dia 13 de abril, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer esteve reunida para tratar de duas pautas. A primeira abordou a conservação das praças e canteiros do município e a segunda tratou sobre a segurança nas escolas de Santa Maria. A Comissão de Educação aprovou a realização de uma audiência pública para tratar sobre a questão da segurança nas escolas do município para o dia 26 de abril, às 5h30 da tarde, no plenário aqui da casa. Nós vamos convidar todos os entes envolvidos da segurança, a Associação de Pais das Escolas, gestores, mantenedoras, a parte dos órgãos de segurança do município para pegarmos sugestão de como trabalhar isso. A presidente do colegiado também destacou sobre o projeto Sugestão, que vai ser encaminhado pela Comissão ao Executivo Municipal. Essa matéria sugere a obrigatoriedade de instalação de detector de metais nos acessos das escolas da rede pública municipal. Em 2019, nós, eu, apresentei um projeto Sugestão da aquisição de detectores de metais para serem utilizados nas nossas escolas. Agora vamos tentar transformar esse projeto em um projeto de lei partindo da Comissão de Educação. Não é aquele detector de metal que custa um horror e nem é aquele detector de metal que vai trazer um trabalho maior para as nossas equipes diretivas que tem que passar em todos os alunos. É aquele detector de metal, aquele simples, que qualquer suspeita, porque nós, professores, não podemos revistar a mochila do aluno, os pertences do aluno. Mas nós, professores, podemos, em nossa sala de aula, ter um detector de metal. O professor em sala de aula, no momento em que se sentir qualquer ato suspeito, pode passar o detector de metal próximo ao aluno, próximo ao mochila do aluno e se o detector de metal der o sinal, chamar os órgãos competentes para tomar as devidas providências. A comissão realiza reuniões ordinárias às quintas-feiras, às duas da tarde, na sala de reuniões da Casa Legislativa. Integram a comissão a vereadora Lucie Duartes, presidente, e os parlamentares Danclar Rossato, Juliano Soares, Helen Cabral, Maria Rita Pidutra, Manuel Badic e Valdir Oliveira. Legenda Adriana Zanotto